Batista está aqui e ele pergunta, o que você acha de faculdade de medicina particular? Batista, eu sou de uma época, 20 anos atrás, onde existia essa situação. As faculdades de medicina públicas, elas eram melhores do que as faculdades de medicina privadas. Eu sou dessa época. Vocês são da Santa Casa. A Santa Casa sempre foi uma... Aliás, por sinal, a Santa Casa foi a primeira faculdade de medicina de São Paulo. Foi onde os alunos da Universidade de São Paulo começaram a ter aula. Então, só depois, acho que em 1955, que fizeram, construíram o Hospital das Clínicas. E aí, a faculdade de medicina da USP mudou para o Hospital das Clínicas. E aí, depois, construíram o HU. Aí, a faculdade de medicina saiu do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas vigorou residente, pós-graduando. E os alunos de medicina da medicina da USP, eles foram fazer os estágios no Hospital Universitário, no HU. Parece que hoje fecharam o HU, eu não sei. Aí, depois, vocês me mandam, se tem algum aluno de medicina da USP, me conta como é que está. Mas, por questões políticas, muito mudou as faculdades de medicina pública. Enquanto elas mantiverem os professores da minha época, porque hoje são os meus colegas que estão de preceptores e professores, o que é um orgulho para mim, porque eu acho que alguns que ficaram são médicos excepcionais e são profissionais muito bons, são professores, se tornaram professores muito bons. Mas, a questão política meio que dominou as faculdades públicas de medicina. Eu acho que a gente vive, exceto a Santa Casa. Eu acho que a gente vive uma época onde a política destruiu muita coisa, a má política, sabe? Ela destruiu muita coisa. E o pessoal resolveu entrar na faculdade de medicina para fazer política em vez de fazer medicina. E de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, começou a sair médico que era ótimo para fazer discurso e péssimo para fazer medicina. E eu acho isso um pecado, eu acho isso um crime, e eu acho que, infelizmente, a população que vai pagar por isso. Então, quando o sujeito esquece que a responsabilidade dele é fazer medicina e começa a organizar coisa política dentro da faculdade de medicina, eu já acho que é uma criança que não tem noção do que ela está fazendo ali. Até porque a faculdade pública, a obrigação do aluno de faculdade pública é devolver para a sociedade, pelo menos uma obrigação moral, é devolver para a sociedade aquilo que ele recebeu em troca. Então, por isso que tem Interligas, a gente vai voltar no Interligas agora no começo de fevereiro. Por isso que eu falo com vocês nas lives, eu tento devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu tive na faculdade pública. Tudo bem, sempre paguei impostos, minha família pagou impostos, então eu tenho direito a fazer, eu tinha direito a fazer uma faculdade pública. Mas você fazer aquilo que você tem direito não te torna excepcional. E eu decidi na minha vida que eu ia tentar ser um homem e um profissional excepcional. Não por causa do julgamento dos outros, mas por causa daquilo que é a referência de mim mesmo. E cara, porque venhamos e convenhamos, quando você entrega alguma coisa para outra pessoa de bom grado, isso volta para você. Olha o carinho que vocês têm por mim. Você acha que tem dinheiro que pagar isso? Tem não. Então, obrigado. Faço o possível para devolver isso. E hoje, a faculdade de medicina, quem faz é o aluno de medicina. Um dos caras mais brilhantes da ortopedia que eu conheci é um cara que estudou na faculdade particular de Marília, na Unimar. Lucas Leite Ribeiro. E cara, posso te falar, se eu tivesse estudado na Unimar, eu não ia ser um décimo do médico que ele é. Eu precisei estudar na Escola Paulista para me tornar quem eu sou. E hoje, eu tenho provas reais do dia a dia, dos alunos que eu tenho, tanto de graduação quanto de pós-graduação, o quanto os caras de faculdades privadas, eles entenderam que o negócio deles é fazer medicina e eles estão correndo atrás. Eles estão se tornando cada vez melhores. E se os alunos de faculdade pública sentarem em cima da matriculazinha na faculdade pública, eles vão se lascar. E eles vão se lascar igual o ensino público primário e secundário. Ele foi destruído. Vão destruir a faculdade pública também. Então, se você faz faculdade pública de medicina, faz com amor. Tá? Defende o nome, principalmente da escola que eu saí. Você tem uma obrigação moral comigo. porque eu carrego o nome da escola comigo. E se você quer entrar no meu vácuo, o mínimo que você tem que fazer é o mínimo que eu fiz. E eu julgo desse jeito. E pá. Mas... Faculdade de medicina é quem faz é o aluno. Tá? Esse é o segredo.